Tchá tchá Sabe rapaziada É você que tá em desigrader ó Ô Conselho da coroa Que eu venci hoje Só um ataque boa E as gatas saem na janela Pra ver eu passar E tá louca Cê me seguiu no Instagram Agora Nadou mensagem Vem pro pai, ama, vem pro pai, adora Quando você rebola Vai, jurereu, batuba Joga a bunda, capricha a rabetuda Adoro ver você descer, filhada É no pai que a vida muda Vai, jurereu, batuba Joga a bunda, capricha a rabetuda